Previsão completa até metade da semana, aproveito para mostrar também as temperaturas. Então, previsão de tempo instável até quarta-feira e as temperaturas aqui variando entre 21 e 29 graus. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, boa tarde para você de casa, até amanhã. Então, até sexta, lembrando para você que de madrugada pode voltar a chover e amanhã de manhã também tem previsão de chuva. Então, agora à tarde, previsão de 10%, a máxima chegando a 28 graus, amanhã 30%, mínima de 20, máxima de 29 e na sexta-feira, previsão de chuva de 30%, mínima de 21, máxima de 29 graus. Vou ficando por aqui, boa tarde para você, até amanhã. Para você também, senhor, até amanhã. Até amanhã, Thaíque, até lá. E olha, foram registrados 10 milímetros e eu já quero começar nosso giro levando você até o sul do estado, quarta-feira cinzenta, ainda tem previsão de chuva grande. Olha, a feira vai se programando, esperando essa chuva, principalmente pela manhã. Olha aqui comigo, então hoje a previsão é de 30%, mínima de 21, máxima de 29, amanhã diminui para 20%, então amanhã o dia fica mais ensolarado, mínima de 20, máxima de 29, mas na sexta volta a instabilidade 30%, 21, 29 graus. Hoje a velocidade dos ventos aqui na capital está entre 17 e 22 quilômetros por hora, um pouco mais forte ainda. Tem muito pescador tendo prejuízo por conta desse mar agitado, não tem como colocar os barcos no mar, mas por enquanto continua assim. Olha a nossa tábua de maré, o que está aliviando é a lua crescente, que não interfere na força das marés, mas por conta dos ventos ainda tem que ter cuidado. Então, a maré fica alta hoje às 8h23, depois ela fica baixa, 2h13 e volta a ficar alta de novo às 8h48 da noite. Vou ficando por aqui, desejo para você um excelente quarta-feira, para vocês também, bom dia. Tá bom então, Thaíque, obrigado, hein? Bom dia. Você vê também as temperaturas, aos poucos a temperatura vai subindo, principalmente à tarde. Então hoje, quinta-feira, previsão de chuva de 20%, se tem 20% de chuva, 80% de sol, mínima de 21, máxima de 29 graus. Amanhã, sexta-feira, sobe um pouco a previsão de chuva para 30%, 20, 28 graus é a variação de temperatura. E no sábado, 30% também, 20, 29 graus. Aos poucos, como eu falei, os ventos estão diminuindo aqui em Salvador. Hoje, de acordo com o clima-tempo, a velocidade fica entre 15 e 18 km por hora. O mar ainda pode ficar um pouquinho mais agitado. Vamos ver a nossa tábua de maré dessa quinta-feira? Lua crescente essa semana, hein? Então, a maré vai ficar alta hoje às 9h46, depois ela fica baixa 3h52 e volta a ficar alta de novo às 10h16 da noite.